Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley, dessa vez vou mostrar pra vocês que o cantor Felipe Amorim acabou falando algumas coisas sobre Raíssa e a Rodada, onde surpreendeu diversas pessoas. Também vamos falar da cantora Silvânia Aquino e muito mais, vai entender. Mas nesse vídeo é um assunto que eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora, primeiramente seja bem-vindo ao nosso meio de canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Pois é rapaziada, antes de me dar uma notícia, eu gostaria de deixar um trechinho da nova música de trabalho do meu amigo Pinto do Forró, que é a faixa novinha safadinha. Como eu falei pra vocês em alguns vídeos anteriores, ele lançou essa música em todas as plataformas digitais e o clipe está disponível aqui em seu canal no YouTube, esse clipe vem viralizando bastante aí, ele lançou no último domingo, vale muito a pena você ir lá e dar uma conferida. Enfim, eu vou deixar um trechinho dessa música dele aí pra vocês. Pois é rapaziada, como vocês viram aí, essa é a nova música de Pinto do Forró. Como eu falei, eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês ir lá e dar aquela velha conferida. Pinto, tamo junto meu parceiro. Pois é rapaziada, como eu falei pra vocês anteriormente, dessa vez um salado cantor Felipe Amorim. Como vocês sabem, ele está bastante conhecido aí em todo o cenário nacional. E uma das músicas do cantor que vem fazendo sucesso nesse exato momento é a música No Ouvidinho, que sem sombras de dúvidas é um verdadeiro sucesso. Ela que ocupa as primeiras posições nos aplicativos de streams. Ele que fez música aí ao lado de MC Dan, de DG e Batidão Estronda, também estourou com a música Putariazinha, entre diversas outras músicas. Pra galera que não sabe, Felipe Amorim também, ele é compositor e tem diversas músicas aí estouradas. Como por exemplo, a música tá roxida na voz de Os Barões da Pisadinha. Ele também tem música na voz de Xan de Avião, Zé Vaqueiro. A música na voz de Zé Vaqueiro é a faixa Fim de Noite, que também fez um grande sucesso recentemente. E ele usou suas redes sociais, mais precisamente seu Instagram, para fazer um desabafo. Onde segundo o cantor, uma das pessoas que lhe ajudou bastante, quando ajudou lhe dando incentivo, foi Raí e saiu a rodada. Pegando diversas pessoas de surpresa. O que foi pela primeira vez que ele falou isso, da importância que Raí tem em sua carreira. Eu achei isso muito interessante da parte de Felipe Amorim, reconhecer Raí como um dos caras que ele incentivou na sua carreira. Nesse vídeo que eu vou mostrar pra vocês, ele fala que no início, quando ele era compositor e estava por detrás das câmeras, ele mandava as músicas pra Raí, quando ele mandava as guias, Raí ia lá, ouvia a música ou tomando uma cachaça e falava pra ele lançar o seu próprio disco e assim ele fez. Mas enfim, eu vou mostrar esse desabafo aí de Felipe Amorim. Fala galera, boa noite. Pra galera curiosa aí que estava perguntando em que ponto o Raí foi tão importante na minha carreira. Simplesmente, Raí foi o cara que me fez cantar, sabe? Eu era compositor, ficava nos bastidores, eu escrevia pra galera. E aí eu mandava a música pro Raí e o Raí curtia as guias, tomando um e sempre mandava vídeo. Tô aqui te escutando, tô bebendo aqui, beijo roubado, pra quem não conhece um beijo roubado. Foi onde tudo começou, que foi uma guia que eu mandei pra ele. E ele falou, essa música tem que ser na sua voz, lança um CD aí e tal. A gente lançou o repertório na sua música, que o nome do repertório é até só pra ver no que vai dar. Que era apenas uma brincadeira e que deu no que deu, né? Tamo aí na estrada, tamo aí agora fazendo show, tamo gravando clipe, tudo que eu nunca imaginava fazer, agora eu faço. E Raí tem essa importância porque ele fez a gente enxergar esse lado na 3x1 que a gente não enxergava. Pois é rapaziada, como vocês viram aí, Felipe Amorim falando justamente aquilo que eu falei, que Raí tem uma importância gigantesca em sua carreira. Eu achei isso muito interessante mesmo, velho. Mas deixa aqui embaixo nos comentários se vocês estão ouvindo a música no ouvidinho de Felipe Amorim, se vocês gostam do ritmo do cantor, não gostam. Deixa aqui embaixo nos comentários, pois seu comentário, ele é super importante. E como eu falei pra vocês também anteriormente, nós vamos falar da cantora Silvânia Aquino, vocalista aí da banda Calcinha Preta. A banda Calcinha Preta que nesses últimos dias aí está em bastante evidência e a banda está voltando aí às paradas de sucesso novamente. E um fato que chamou bastante atenção foi no show da banda em Salvador, nesse último fim de semana. E nesse fim de semana, nesse show em Salvador, rolou diversas coisas. Inclusive, eu vou trazer um vídeo pra vocês posteriormente, de Luísa Mel, ela que cuida aí dos animais e tal. Ela ficou chateada após aquele vídeo da pomba lá da banda Calcinha Preta. Mas enfim, o que eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo é que Silvânia, alguém foi lá, arrumou uma calcinha em cima do palco, ela foi lá e vestiu essa calcinha e posteriormente ela foi lá e jogou a calcinha pro público. Mas eu não achei o vídeo em que ela joga a calcinha pro público, só o vídeo que ela tá vestindo a calcinha. É um vídeo muito engraçado e, na verdade, não deixa de ser um entretenimento. Vejam. E aí A CIDADE NO BRASIL Esse amor agora é pra valer O que o seu coração prendeu Pois é rapaziada, como vocês viram, muito engraçada aí essa cena de Silvânia Aquino E aí o que é que vocês acharam da atitude da cantora? Vocês acham que ela fez certo ali em fazer essa brincadeira no palco? Qual a opinião de vocês? Deixem aqui embaixo nos comentários Bom gente, esse foi o vídeo de hoje, muito obrigado por você não assistir até aqui Eu espero vocês no próximo, um abraço e até qualquer momento Tamo junto Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau